Alô Eu deixo esse cara Se larga essa mulher E a gente vai ver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão Não quero atingir o papá Quero reivindicar com você A pouco Nós somos para gostar Se retenir esse pecado Não quero atingir o papá Quero reivindicar com você A pouco Nós somos para gostar Se retenir esse pecado Quero divertir meu coração Quero pisaneiro da paixão 1, 2, 3 Eu deixo esse cara Se larga essa mulher E a gente vai ver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão Não quero atingir o papá Quero reivindicar com você A pouco Oh, 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 oh Nós somos para gostar Se retenir esse pecado Oh, 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 oh Não quero atingir o papá Quero reivindicar com você A pouco Oh, 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 oh Nós somos para gostar Se retenir esse pecado Quero atingir esse meu coração Quero pisaneiro da paixão Quero atingir o papá